Quem nunca ouviu falar ou passou na frente de algum salão Jacques Janine? Um pouco dessa história que começou há mais de 60 anos foi contada por Dona Janine, esposa do Jacques, no auditório da sede do Sebrae São Paulo. Ela, esteticista francesa, já na capital paulista, conheceu num piquenique o marido, também recém-chegado de Paris, o famoso cabeleireiro. Um papo muito agradável para uma gente interessada em história e no segmento de beleza. Bom, para mim sempre é importante me comunicar dentro desse ramo com colegas, com futuras, com pessoas que serão assim os proprietários de amanhã, alguns já são proprietários. Eu acredito que a nossa experiência pode ajudar muito bem, porque precisamos desmistificar um pouquinho, não é? O fato de ser ou a nossa vida um sonho, um conto de fato, não é? É uma história simples de pessoas que amam simplesmente o que fazem e que se dedicam a uma vida inteira a um trabalho disciplinado, de maneira agradável, gentil, trazendo-se um pouco, trazendo muita felicidade no dia a dia. A família Unida faz palestra. Diane, a filha de Dona Janine, graduada em Artes Plásticas, Visagismo, é consultora empresarial. Trabalha com o desenvolvimento técnico e humano do profissional. Para mim é uma coisa muito séria compartilhar histórias, porque eu acho que a partir das histórias das pessoas, a gente consegue ter referência, ou ganhar mais força, ou mais força de vontade, ou pensar, eu não estou sozinho nesse mundo. É o exemplo que o outro está me contando que vai me trazer mais paz no coração. O Sebrae, para mim, ele é muito técnico e eu acho que é super importante, porque como somos muito artísticos, a parte técnica é que dá estrutura e dá base para a gente crescer. Chloe é filha de Diane, consequentemente é neta do casal famoso Jacques Janine. Eu vejo que através da história e dos exemplos que a gente tem com a família, com a história do Jacques Janine, a gente pode também inspirar e influenciar outras pessoas do mercado, outros empreendedores que às vezes não entendem tanto do ramo, outros cabeleireiros, a nova geração que nem sempre conhece os detalhes da história, ou as pessoas que precisam às vezes realmente de dicas pontuais para fazer os seus negócios prosperarem mais. Muitos convidados queriam desfrutar do momento ao lado da família. No caso de Alexandre, que chegou a trabalhar por seis anos na empresa, a emoção tomou conta. E eu posso dizer, me deu saudades da empresa, porque hoje eu conheci, tive conhecimento a fundo da família Jacques Janine. Porque geralmente a gente visualiza muito aquela questão, aquela empresa dá dinheiro. Não tem que ser assim. A gente primeiro tem que ver a formação daquela empresa, o conteúdo daquela empresa e consequentemente o dinheiro vem. E é importante trazer isso para que todo mundo perceba que você pode também chegar ao mesmo nível que eles chegaram. É que é claro que para isso exige esforço, existe dedicação, mas também existe gestão, que é o que o Sebrae faz.